Fala galera, beleza? Aqui é o Dio BR. Vamos continuar nosso gameplay de Demon Souls, tô curtindo bastante, então bora. No último episódio a gente parou aqui. Dá uma olhada no nosso personagem, nós estamos no nível 27. E a gente já tá bem evoluído aqui, pegamos bastante coisa, então vamos que vamos. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, vou colocar minha arma e a gente vai pra onde agora? Meu, tem uma área aqui do jogo que é a área envenenada, cara. Deixa eu ver nessa daqui. Essa daqui, torre de Latria ou Latria. Vamos pra lá, essa área aqui é difícil pra caramba. Ah, não, essa área é a envenenada, não, envenenada é a outra. Mas essa área aqui também é muito difícil, cara. Vamos lá, tomar cuidado aqui, vamos que vamos. Essa área aqui é gigante. Começar aqui pela direita. Começar a abrir as celas. Beleza. Pessoal, se vocês estão curtindo a série, se inscreve no canal e deixa um like, um comentário aí pra dar aquela força, beleza? Essa área, pessoal, é muito sinistra, cara. Algida da orientação. Eu vou usar esses negócios porque aqui é tipo um labirinto. Não dá pra abrir desse lado. Eu tenho que achar... Cada andar tem um monte de porta trancada. Eu tenho que achar tipo um molho de chave, cara. Vamos lá, vamos ver se eu vou achar esse molho de chave pra abrir todas as portas. Dá pra subir aqui? Quero ver se eu tô forte contra aquele inimigo que é uma bruxa. Vai morrer todo mundo. Pelo menos eu tô dando hit kill. Tá trancada. Vai morrer todo mundo. Trancada. Aqui, um molho de chave. Pegamos a chave. Beleza, então... Eu volto aqui... E vou abrindo todas as portas. Não precisa dar pra abrir aqui. Ah, essa daqui não dá porque essa daqui é de baixo pra cima. Continua aqui. Essa daqui dá pra abrir. Cadê? Essa daqui. Ah, não acredito. Ah, tá bom. É a chave de outro... Eu não lembro pra que que é de baixo daqui, mas eu vou tirar, cara. Vai daqui, rapaz. Eita, começou aqui o bicho louco aqui. Vamos dar uma testada aqui como que a gente tá? Vai. Eu quero... Se ele me acertar, eu lembro que ele me paralisa, cara. Esse daqui, pessoal, chupa cérebro. Tá me vendo não? Chupa cérebro. Me acerta. Opa, calma aí. Ele deu uma explodida. Quando ele me acerta, ele me paralisa e vai vir chupar meu cérebro. Como é que eu vou morrer? Ah, não me pegou. Ah, beleza. Quatro. Se eu dar quatro golpes nele, ou cinco, eu mato. Tempero fresco. Ah, como a gente não morreu aqui de primeira, acho que dá pra continuar, hein? Aqui tá fechado? Tá. Tem outro negócio de chave aqui. 3A. Eu acho que a gente tá aqui nessa 3A. Vamos ver. Isso aí. Estamos na 3A. Então, já tem uma chave daqui. Calçados de feiticeiro. Aqui é todo o set de feiticeiro. Acho que a gente já tá com o set de feiticeiro. Roupa de feiticeiro. Ah, já estamos. É o mesmo que a gente tem aqui. A gente tá sem o capuz. A gente vai ficar pesado. Vai ficar com 29. Deixa assim mesmo. Tá ótimo no personagem assim. Tem um inimigo aqui atrás. Ó, tá rezando, coitado. Vai direto pro caixão. Meu, muito da hora, cara. Tá muito louco aqui. Eita. Usou a chave da cela. Chave da... Ah, rapaz. Ah, pra lá, rapaz. Com a espada doida aqui perto de mim. Beleza. Vamos ver se agora eu consigo abrir aqui. Também não. Beleza. Vamos continuar. Meu, que é embaçado aqui, meu. Esse labirinto, cara. É muito labirinto. Meu Deus. Essa porta aqui eu acho que ela abre do outro lado. Beleza. Vamos continuar. Pegamos a chave. Já matamos o chupa cérebro. Entra aqui. Sempre de escudo levantado. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Beleza. Aqui tem uma cadeira. Aqui. Aqui também não tem nada. Tem um corpo aqui, ó. Acho que dá pra derrubar ele. Não, não dá. Tem parede escondida aqui. Também não achei que tinha. Continuar. Próxima cela. Acho que tem um chupa cérebro aqui, hein. Não, não tem. Tem um negócio verde ali. Eu ainda não sei o que é esse negócio verde, cara. Tem outra cela aqui. Ele me acertou? Não, não acertou, não. Queria ver quanto tá sugando o golpe dele em mim, cara. Tem um cara aqui pendurado. Alma do guerreiro renomado. Beleza, meu filho. Aqui também não tem nada. Tem um corpo aqui. Corpicho. Lascas de pedra. Mercúrio. Não sei pra que serve. Vamos continuar. Tem aqui. Instruir isso daqui. Aqui foi de onde que eu vim. Então, pessoal. Vou usar um item aqui pra não me perder. O item... Espera aí que tô ouvindo um barulho aqui. Olha só, cara. Olha só quem tá ali, ó. Meu parça. Eu chupa cérebro. Vai morrer em chupa cérebro. Três golpes com a espada de duas mãos. Morreu? Morreu. Eu quero colocar o item aqui. Acho que esse daqui. Muito usado. Essa pedra, ela é um guia. Como que funciona? Você deixa ela aqui no chão. E eu sei que eu vim daqui. Então eu não vou me perder. Ela vai ficar sempre aqui, ó. Porque como aqui tem muito labirinto, cara. É perigo a gente perder. Falou, abraço. Acho que a gente já teve ido pro outro lado. Vamos pro outro lado primeiro. Dá pra abrir aqui? Dá. Ah, a chave que eu peguei lá embaixo. Dá pra abrir aqui os andares daqui. Deixa eu colocar a espada em uma mão só. Vai ficar com o escudo levantado. Porque se eu chupar cérebro vim, vai dar ruim, hein. Aqui não tem nada. Tem um ratão aqui. Olha o tamanho do rato, mano. Cara, eu lembro que tinha uns secretos aqui. Mas tá parecendo que não. A gente ainda não subiu e nem desceu. Eu vi que tem um buraco aqui, ó. Uma passagem. Acho que dá pra descer aqui, ó. Vamos ver o que que é aqui? É, aqui é morte. Oh, que droga, cara. Não tô acreditando nisso. Não. Ô, jogo. Já tá me sacaneando. Beleza, vamos lá, vai. Vai ter que ir pra lá de novo. Vou gastar uma pedrinha de novo. Pelo menos a gente já... Deu uma esvaziada nas celas. É só passar correndo aqui. Matar o chupacérebro. Estudir esse bagulho aqui, porque eu não sei pra que serve. Vai bovar a silota de costas, chupacérebro. Já era. Engraçado, pessoal, que na primeira vez que a gente tá passando aqui nos... No cenário aqui do jogo, vai bem devagar. Você vai procurando as coisas aqui, os itens. Vai vasculhando o local. Depois que você já passou, já era, né? Você já sabe o que tem que fazer. Aí, beleza. Voltamos aqui pro lugar que a gente tava. Vamos continuar. Nossa, cara. O outro ficou com medo. Levanta o escudo. Rapaz. Certo? Vamos continuar. Eu tô ouvindo um chupacérebro aqui, cara. Esse chupacérebro é perigoso. O que é isso? Ele tem inimigo aqui. Diadema de prata. Tá certo. Vem aqui, vem. Vem vocês dois aqui. Vem. É isso. Vai, vai, vai. Continua aqui. Beleza. Oh, chupacérebro. A gente tá muito forte. Pra lá, jacaré. Aqui, outro negócio de chave. Mas a gente não pegou. Aqui só fala o que que é. Leste A3. Aqui tá fechado. Aqui é que depois ele não corta caminho. Aqui, negócio de chave aqui. Prisão da esperança. Chave 3A. Onde que a gente tá? 3A leste. Dá pra abrir aqui? Não. Dá pra quebrar isso aqui? Também não. Beleza. Deixa um negócio aqui. Beleza. Vamos abrir aqui. É isso aqui. Não tá fazendo nada. Deixa ele. Coitado. Vai me atacar? Aí ele não ataca. Ele tá com medo, cara. Por que que ele fica encostado na gente? Sai fora, ô. Tá doido, tá? Ah, esse daqui é osso, hein. Caramba. Liberar minha vida aqui, porque esses caras não estão de brincadeira, não. Certo, continua. Abrir aqui. Aqui tem dois itens. Vamos pegar aqui esses itens. Vamos ver o que que é. Vasca de pedra de mercúrio. Tem um item no corpo. Tem que ficar esperto aqui. Amado guerreiro renomado. Tá, e agora? Pra onde que a gente vai? Agora dificultou o negócio, hein. Eu não tô lembrado dessa parte, cara. Aqui não tem saída. Cadê onde que a gente caiu? A gente caiu bem ali, ó. No gárgula. E agora? Ah, como a gente pegou o molhinho de chave, acho que vai dar pra abrir algum outro lugar aqui. Vamos ver. Dá pra abrir aqui? Aqui não dá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai dar pra abrir aquela porta lá no começo. Aqui não tem nada. Vamos voltar? Deixa eu deixar do item aqui. Vasca de pedra luar. É, não vou cair de novo ali não. Já era. Uma vez só já tá bom, já. A gente entrou aqui. Aqui já foi. Vai, vai, meu filho. Aqui também. Vamos usar pra abrir aqui. Não. Aqui também não. Então é aqui mesmo. Não tem mais outro lugar pra ir. Vamos ver. Aí, ó. Beleza. Vou colocar outra porta. Aqui, ó. Abri aqui. Deixa aqui. Eu vim daqui. De frente do ratão aí. Eu não tô lembrado o que tem aqui atrás. Vamos ver. Aqui é uma escada. Vamos subir. Então a gente tá subindo. Beleza. Não pode esquecer disso. Se esse labirinto é gigante, cara. A gente tem que ficar esperto com tudo. Vamos lá. Continuar subindo. Ficar esperto com chupa cérebro. Aqui não tem chupa cérebro? Ah, ele dá uma... Uma mãozada ali na gente. Aqui tem armadilha, hein? Aqui tem armadilha, cara. Deixa eu ver as coisas primeiros aqui. Aqui acho que tem um... Um cara aqui dentro que vai me acertar. Deixa eu ver. Ah, não me acertou, não. Mas tem um que o cara tá vivo. Pedra de olhos efetemelo. Efetemelo. É isso aí. Vamos que vamos. Continua aqui. Ah, a gente tá indo bem, pessoal. Só uma morte só. Só uma tá de boa. Aí, continua aqui. Vai morrer todo mundo aqui. Tô fora. Agora sim dá pra entrar. Ah, tá trancado. Por que que tá trancado? Será que tinha chave aqui? Eu não vi. Não, porque as chaves ficam na frente ali, os molhinhos de chave. Não, não tem aqui não. Tá ali na frente. Então dá pra eu pegar ali e voltar aqui pra abrir. Deve estar aqui, ó. 4A West. Normalmente o chupa-sérbio fica aqui. A chave tá aqui? Também não. Não dá pra acertar ele daqui. Ah, dá. Sai fora. Dá pra lá, rapaz. Vai matar ele daqui? Ótimo. Deixa eu ver se tem outro lado aqui também. Aqui tá fechado. Aqui não tem chave. Que pena. Vamos continuar, então. Vi que tem uma porta trancada ali. Vamos pegar a chave pra destrancar. Tá cheio de inimigo, hein? Vixe. Parece que deu ruim aqui, hein, pessoal? Os caras são porradeiros demais. Porradeiro nada. Eles estão com a faquinha ali. Eu não tinha visto. Nossa, essa faquinha suga demais, cara. Dá pra cair aqui? Vamos ver se aqui é morte. Aqui é morte, hein? Deixa eu entrar aqui de novo. Isso, ó, escudão. Ó, escudão é top demais. Tá esperto. Caramba, o cara desceu as facadas na gente, meu. Cê é louco? Um perigo, negócio. Olha o que que eles droparam. Tempero fresco. Tá bom. Os bichos dentro do negócio, mano. Beleza, aqui também já foi. Continuar. Sempre que tem um negócio desse, tem um chupa-cérebro. Cadê o chupa-cérebro? Pra descer aqui também, ó. Ah, ele atravessa pro outro lado. Vamos rebentar o caixãozão aqui. E tem uma cela fechada ainda, então precisa de uma chave. Aqui essa parte é complicada, hein? Ah, aqui que tem uns caras dentro. Vamos ver. Essa aqui tá morta. Examinar restos. Peste de couro. Aqui também. O que que tem aqui? Ah, um modelado desconhecido. Beleza, até aí tudo certo. Vamos lá. Daqui a pouco aparece aqui um chupa-cérebro. Aqui não tem nada. Tá aqui, ó. Não falei? Já era. Acho que tem outro, hein? Não, morreu. Vamos ver aqui dentro. Aqui, ó. O cara me envenenou, mano. Me envenenou. Ele não tem aqui a habilidade de tirar o veneno. Aí, ó. Sucesso. Eita! Cê é louco? Deixa aqui. Deixa aqui. Vou comer mais uma graminha aqui pra recuperar minha vida. Ótimo. Continuar. Vamos que vamos. Vou chupar cérebro aí. Ficou deitado no chão, coitado. Vamos ver, gente. Ó aqui a chave. Pegamos duas chaves. Chave da cela. Deixa eu voltar lá já pra gente abrir aqui, ó. Aquela cela. Que eu não quero ficar com nada pendente, não, cara. Ó que é perigoso sair correndo e cair, hein? Ele tá lá do outro lado. Deve ter alguma coisa boa ali, hein? Eu acho que dá pra abrir aqui também, hein? Será? Dá. Eu já vou abrir aqui. E tem aqui a cela que tava fechada. Acho que era essa daqui, hein? Essa daqui. Soltei todo mundo. Vou segurar o escudo porque eu não sei o que tem aqui dentro. Vamos lá pegar os itens. Adaga secreta. Adaga é boa, hein? Lotus do nobre. Amador desconhecido. Matei todo mundo. Tavam guardando garras. Tem um potão aqui. E Lotus do nobre. Beleza. Então não tem mais nada pra gente abrir aqui pra trás. Deixa eu só dar uma olhada o que tem aqui. Porque qualquer coisa eu vou voltar pra lá, hein, pessoal. Que eu não explorei lá o resto. Vai, vou dar só um pouquinho aqui. Vamos ver. Tempero fresco. Poxa. Olha, me acertou, cara. Olha o dano que ele me deu. E o pior não é o dano. O pior é que ele joga você pra longe. Se a gente tiver ali no abismo ali, é morte. Dá pra abrir aqui? Dá. Então aqui é meio que pra passar aqui pro outro lado aqui do andar. Aqui vai ter mais chave, com certeza. Qual que é o andar que é esse? 4 A leste. A gente já passou aqui, é um corta caminho? Ou não passou? Não, acho que não passou, não. Ai, não falei, pessoal? Não, passou não que aqui tá tudo fechado? Deixa eu voltar pra lá. Depois eu vou... Depois eu vou dar uma vasculhada aqui. A gente pegou o molho de chave lá. Então eu quero continuar lá. Pra gente não se perder. Ó, tem um item ali embaixo, ó. Era aqui, aí continuava aqui direto. Vim aqui pro outro lado. E foi aqui que eu peguei a chave. Aí eu tinha vindo pra cá e peguei ela aqui no fundo. Beleza. Tem alguma coisa escondida aqui? Não. Vamos continuar, vamos lá. A gente já matou o chupa cérebro. Um negócio verde daqui. Hum, já era. Nossa, cara. Quase, meu Deus. Pensei que já era, que ia morrer. Nossa, que sorte, cara. Então aqui dá pra descer aqui. Dá pra descer mais dois andares ainda. Eu já liberei tudo aqui? Eu acho que eu já vim aqui, hein. Eu acho que eu já vim aqui, cara. Começou a complicar aqui o labirinto. Eu já vim aqui, tá tudo quebrado. Aqui foi onde eu atravessei pro outro lado. Ai, que droga. Não, não foi não. Não vim aqui ainda não. Porque ali tem item. Eu não peguei aqueles itens ali, não. Deve ter mais chave aqui. Na verdade, tem sela. As selas estão todas abertas. Beleza. Então vamos continuar. Dá pra ir pra lá e dá pra vir pra cá também. Vou tomar mais cuidado pra não cair, meu. Porque eu não tô lembrado dessa parte. Aqui tem inimigo? Não. Tem um negócio no corpo. Vamos ver se eu consigo dar uma flechada ali. Vou dar uma magiada. O corpo tá brilhando, cara. Ah, coitado. Deixa ele lá, então. Levantar o escudo, porque eu não sei o que vai ter aqui. Então, cara. Eu tô achando que a gente já passou por aqui, viu? Que treta, mano. Tá tudo quebrado. Tá tudo quebrado. Essa parte já tá quebrada assim mesmo. Tá, vamos lá pegar o item que tá lá embaixo. Ah, aqui tá fechado. Peraí. Aqui tá fechado. Beleza. Tem passagem pra cá. Tá fechado também. Vamos lá pro outro lado. Que é o único lugar que tem. Eu tinha que cair pra aquele lado ali. Vamos lá, vai. Ih, caramba, viu? Ó o item ali. Ó o que eu tenho que pegar. Ah, já lembrei daqui, ó. Tem um corpo pendurado aqui. Você é louco. Como que eu vou passar ali? Como que eu vou passar daquele lugar? Ó o cara gritando, mano. Aqui a pedra foi que eu coloquei. Eu que coloquei essa pedra, né? Quando a gente subiu, cara. Já começou a ficar louco aqui o negócio, hein? Já começou a complicar, cara. Então, beleza. Aqui é a parte de cima. Eu vou lá de novo. Eu quero saber se dá pra gente passar por ali ou não. Se não der, se eu não conseguir passar, eu já volto pra aquela porta ali que a gente abriu. E continuo dali. Aqui tá todo mundo morto. Já foi. Certo. Era bem aqui, ó. Ainda tá se mexendo ali, mano. É bem aqui, cara. Aqui, ó. Quase que eu vacilo de novo, ó. E aí? Será que eu consigo pular ali? Eu acho que não dá não, hein? É, não vai rolar não, pessoal. É muito alto aqui. E o personagem aqui não pula, se eu não tô lembrado direito. Deixa eu ver aqui direito. Não dá pra pular, né? Câmera, interagir, ataque. O que faz? O touch? Cinto de utilidade, cinto de... Eu não tava nem usando o touch. Ai, que da hora. Eu não tava usando o touch. Tá bom. Então ali não dá pra pular. Vamos voltar. E vamos lá naquele lado lá. Então não tem mais nada aberto. De secreto. Alguma coisa assim. Será por aqui mesmo. A gente desceu ali, pegou a chave e voltou. Beleza. A gente tá no andar de cima que a gente subiu. Vamos ver aqui. Vamos procurar a chave. Não tem uma chave aqui. Ah, então eu vim por aqui. Deixa eu colocar uma pedrinha aqui. Essa aqui é vermelha. Ótimo. Fica o escudo levantado, certo? O que é essa mulher aqui? Eu não tô lembrado dessa mulher. Comprar íterim. Esposa de ex-nobre. Hum, ó que legal, cara. Ela vende os temperos aqui mais barato. Algita. Ixi, eu vou comprar um monte dessa. Deixa 10 aqui. Lasca de minério que brilha. Não sei o que faz isso. Rapieira. Catalizador de madeira. A gente já tem broquel. Aumento o número de almas obtidas. É caro isso daqui, hein? Recupera a parte do PM ao longo do tempo. O que é PM? É ponto... O que é PM, cara? Sei lá, vou comprar um. Grama, consuma pra recuperar quase todo o PV. Ah tá, é ponto de magia. Vou comprar mais uns temperos. Quatro tá baratinho aqui. Beleza, acho que esgotou o diálogo com ela. Não sei se tem alguma coisa aqui. Então sei que dá pra comprar os potes de PV aqui, de magia aqui. Com ela é mais barato. Toma cuidado pra acertar ela, né? Ela tá vendendo os embossos pra gente. Tô sentindo nada escondido aqui. Não tem. Beleza, vamos continuar. Então já encontrei ela aqui. Tá ali o negócio vermelho ali. Aqui tem um item. Deixa eu ver se não tem... Ah, aqui é o outro lado, cara. Agora sim, ó. Palma do herói renomado. A gente tá do outro lado. Tem mais coisa pra baixo ainda, hein? Beleza. Ah, aqui é um labirinto, pessoal. Mas meio que você acostuma aqui com o lugar. Aí já era, né? Vamos ver se tem mais chave aqui. Não, não tem. Porta Esperança. Quatro a leste. E aí, doidão? Tem mais armadilha aqui dentro. Vamos ver se cara da faquinha não tá aqui dentro. Ficar esperto com o cara da faquinha, mano. Os caras deram várias facadas em mim. Falou. Tem dois aqui dentro do vaso. Errou. Errou, errou. Errou. Peguei nada aqui. Só vim aqui só pra gastar tempo. Ah, tá bom. Pelo menos peguei essa flor de lótus. Cara, não dá pra derrubar esses bichos. Olha lá. Tá vendo que estranho, pessoal? Tem uns que tá... Eu acho que tem que derrubar ele, cara. Porque ele tá brilhando. Os outros não estão brilhando. Deixa eu colocar a flecha. Cadê o arco curto? Eu acho que tem que derrubar. Vamos ver. Aqui, ó. Aí, não falei? Sabia que tinha alguma coisa. Lótus do nobre. Volto aqui. Ainda tô leve? Tô. Dá pra continuar. Então, vamos. Chupa cérebro. Ah, vai ter um chupa cérebro aqui, ó. Como que eu sei? Porque tem esse negocinho verde aqui. Cadê você, chupa cérebro? Será que eu consigo abrir aqui? Consigo. Vai ser pra esquerda que eu tenho que ir. Antes de ir, eu vou matar aqui o... Os caras que estão aqui dentro. Ah, escudão na mão. Cara, tem grande chance de eu tomar envenenamento aqui, hein? Que eu já tomei um. Esse aqui tava morto. Amadoral desconhecido. Cara, esse negócio de tortura é bizarro. Não falei? Tomei envenenamento e ainda tomei uma facada. Deixa eu colocar aqui de volta. Cadê? Cadê? Talismã. Aí, faz isso aqui. Aí, beleza. Tiro o envenenamento. Recupero minha vida. E coloco o escudo de volta. Talvez eu tomei outro, né? Não, acho que é só um. Meu Deus. Alma do herói desconhecido. Mais alma do herói desconhecido. Anel de argúcia mágica. Não lembro o que faz esse anel. Deixa eu ver. Anel do ladrão. Anel da ligação. Aumenta o poder mágico e reduz a defesa. Ou esse anel é bom pra gente que tá usando magia. Mas, por enquanto, continua assim. Vamos lá. Vamos pra cá. Agora a gente vai. A gente subiu um. Agora a gente vai descer. Poxa, deixei um corpo lá. Com aquele item lá brilhando. Depois eu vou voltar lá pra pegar, hein, pessoal. Deixa eu colocar outra pedra aqui no chão. Porque a gente tem um monte agora. Certo, eu vim daqui. Dá pra abrir aqui. Já. Parece que aqui tá fechado o caminho. Eu acho que tá, hein. Se aqui tiver fechado, ferrou. Aqui tá fechado. Dá pra descer aqui? Eu acho que é caixão, hein. Não é caixão, não. Eu tô achando que tem que descer. Vamos ver que tem um carinha aqui dentro. Parece que tá trancado. Tem que pegar outra chave, então. Tem alguma coisa aqui? Tem só um cara deitado aqui que tá vivo? Tá, não. Tem nada aqui. Não dá pra ir pelo outro lado? Não dá. Parede secreta? Também não. Não dá pra falar com ele? Ah, um ser humano, é? Sou o Frank. Estou preso aqui há muito tempo. Talvez possa me ajudar a sair daqui. Sou um sábio. Meus talentos podem ser úteis para você. Mas cuidado com os guardas com tentáculos na cabeça. Beleza. Vamos salvar ele. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu não tô lembrado se eu cair aqui ou morro, hein. Mas não tem outro caminho pra gente ir. Não, cara. Eu acho que morre, mano. Tá muito alto aqui. Eu vou cair. Vamos lá. Morre. Ah, não tô acreditando, cara. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, o que me preocupa não é nem que a gente morreu. Agora eu já sei. Aqui é o caminho. A gente vai descer aqui. Descer não, né? Subir. O que me preocupa é que não tem lugar pra gente ir agora. Eu não sei pra onde que eu tenho que ir. A gente pegou a chave e tudo. E não tem mais nada fechado, cara. Olha, os caras estão tudo fora da prisão. Olha o chupassérebro lá embaixo. Lótus do nobre. Não tá todo mundo aqui. Não quero ninguém atrás de mim, não. Ficou fora. A gente vai entrar ali. Vai entrar bem aqui. Aí tinha um chupassérebro aqui. Não sei se consigo matar ele. Aí já era quatro golpes. É morte. Tem outro aqui atrás da portinha aqui. Nossa, me laspei, hein? Agora eu vou ver se ele vai... O tanto que ele suga. Nossa, cara. Ele arrebentou. Sai fora, tipo, a cérebro. Vou recuperar a minha vida aqui. Porque o bicho fez um estrago na gente, hein? Você é louco. A gente até que tá forte. Achei que a gente ia morrer. Mas você já era, tipo, a cérebro. Beleza, continua aqui. Era pra cá mesmo, era. Aí vem aqui. A gente foi pra cá. E continua aqui. É, eu vou pegar nossas almas. Vem aqui embaixo. Aqui não tem inimigo. Exato. Aqui é o cara que era pendurado. Achei. Era esse mesmo. Só tinha dois. Aquele e esse daqui. Um soquinho nele. Vem pra trás aqui, ó. Já era. Lotus do nobre. Não adiantou nada. Pensei que era coisa boa. Vou pegar nossas almas. E agora, hein, pessoal? Agora lascou, hein? Vamos ver o que tá faltando aqui. Tem alguma coisa que eu não tô lembrado direito. Por isso que eu não tô conseguindo avançar. Ai, ai, viu? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tem alguma coisa pra cá. Era aqui, ó. Beleza. Ai, tá agora... Ih, caramba. Tira aqui o escudo. Escudo, meu filho. Nossa, que sorte, cara, que a gente achou isso daqui. Coisa da um upada no escudo. Tá no nível 1. Que sorte. Que sorte. Que sorte. Vamos abrir aqui. Deixa eu botar pedra aqui, marcando que a gente veio daqui. Certo. Ah, eu tô lembrado um pouco dessa parte. Tem outra chave aqui. Prisão da esperança e prisão da esperança. Vamos ver se vai abrir o caminho lá do cara lá. A cela que ele tá lá. Parece que ele é mestre de magia. Ele vai ajudar a gente. Ainda tá trancado. Não é aquela chave. A gente pegou duas chaves. Então dá pra abrir dois tipos de portão diferente. Eu vim daqui. Beleza. Vamos direto primeiro. Eu vou direto primeiro. Depois eu vou pelos lados. Continuar descendo. Vai ter um chupacérebro aqui embaixo. Tem esse negócio verde. Ixi. Aqui vai... Agora o labirinto ficou pior aqui, hein. Aqui a gente tá na parte de baixo. O item cederá a capacidade. Vou mandar. Ah, mandar os itens lá pra... Deixa eu ver se consigo mandar alguma coisa lá pro... Pro inventário. Deixa eu ver. Aqui, ó. Enviar pra armazenamento. Tudo. Enviar pra armazenar. Arma. Vamos... A arma que eu não tô usando. Garra. Arco não. Besta. Catalizador. E adaga. Flecha fica. Ah, isso daqui que tá pesando, hein. Ó, esse alma. Sete de feiticeiro. Couro preto. Luvas. Calçados. Botas. Beleza. Tá bom. Vamos continuar aqui embaixo. Ó, eu vacilando, mano. Já era, tipo, a cérebro. Abraço, querido. Tem que achar a chave da cela lá pra liberar o cara, hein. Posso esquecer disso. Bota o escudo de volta na mão, rapaz. Tá doido? Não tem nada. Beleza. Vamos continuar aqui. Tem um cara aqui dentro. Eu acho que ele tá com a faquinha na mão. Tá. Com a adaga. Morreu também. Abraço. Tem outro aqui. Aqui tá trancado. Tem uma porta trancada aqui. Segurar o escudo. Tá trancado também. Aqui também. Tem um cara aqui dentro? Tem chave aqui? 2A West. Tem outros pra cérebro, né? Certeza, cara. Dá pra passar aqui, não? Tá fechado. Depois eu vou pegar a chave pra abrir tudo esses negócios aqui. Ah, não dá pra passar aqui. Meu, tem um cara gritando, pedindo ajuda, cara. Que da hora. Você manteve a sanidade, não é? Meu nome é Raidel. Por favor, liberte-me desta... Tenho muito pouco tempo. O cara pediu ajuda pra gente liberar ele, beleza? Tem que pegar aqui algumas chaves pra liberar ele. E a gente foi direto. Então vamos pro outro caminho aqui agora. Vamos lá. Cara, tô curtindo demais. Pessoal, se vocês estão curtindo, se inscreve no canal aí. Deixa um like pra dar aquela força, beleza? Ah, dá pra descer também antes de ir lá pra direita, pra esquerda, sei lá. Aqueles dois caminhos. Acho que antes de descer eu vou lá. Não, vou descer primeiro. Descer, vai. Aqui é pra qual lado? Tem um chupa-cérebro aqui, certeza. Oh, caramba. Que susto, mano. Dá pra abrir aqui? Dá. Então depois eu tenho que subir e ir pra aqueles dois lados lá. Não posso esquecer, hein? Ah, nessa parte aqui é osso, hein? Tem um monstro gigante ali e o medo, hein? E o medo, cara? E o medo? Acho que eu vou matar ele primeiro de qualquer coisa. Mas vamos matar ele, vai. Vacilei, já cheguei vacilando, hein? Parece que ele é fraco. 26. Não é fraco, não. Se eu defender, tirar muito? Tira muito. É louco. Não é só se dar esquivada. Acho que é só esquivar e ir atacando, de boa. É forte, hein? Tiro 26. Vamos ver se eu tiro mais coisa aqui. 17. Ah, ficou parado. Acho que ele não tá me vendo. Só pode ser isso. Aproveitar a oportunidade, né? A oportunidade nessa não é todo dia. Acho que agora é um misil. Eu preciso colocar o negócio pra encher minha mana, cara. Aí, acabou. Sai daqui, rapaz. Deixa eu colocar o negócio aqui pra encher a mana. Tempero fresco. Tomar um tempero fresco aqui. Tomar mais um. Como ele encheu a metade, eu tenho que tomar dois. Beleza. Agora é só descer pancada nele. Tirei mais da metade já. Tem que ter coragem pra bater nele ali de perto, hein? Caramba, o negócio segue, velho. Que mentira. Você tá se preparando pra atacar de novo, doidão. Vai lá. Errei. Vacilei. Ai, já era. Morreu. Que droga, cara. Bicho chato, mano. Vai, deixa eu pegar a chave pra abrir os lugares aqui, que tá tudo fechado. Ah, consegui abrir. O que que tem aqui? Não tem nada aqui? Ah, eu sei. Tem uma carinha de... Não tem nada. Eu tenho a chave daqui, vou abrir tudo aqui. Vamos lá. Chave da cela, um A. Tem inimigo escondido aqui? Não. Tem tipo a cérebro aqui? Não, acho que não. Chave da prisão, chave da cela. Tem nada aqui. Dá pra cair aqui? Não. Eu acho que esse é o último andar, o mais baixo, isso. Então a gente meio que já vasculhou tudo, cara. O que que tá quebrado? O que que tá quebrado? Essas celas são muito pequenas, cara. Será que é uma chave isso daqui? Água clara. Ah, deixa eu recuperar a minha mana. Opa, tá vindo inimigo ali, sai fora. Ah, tá aqui, viu? Ih, sai daqui. Aí, beleza. Mais uma porta aqui. Beleza. Morreu também, hein? Chave? Um AOS. Outra porta fechada aqui. Tem uns itens aqui no chão. Bracelete de prata. Enviar pra armazenamento. Não, deixa eu jogar mais algumas coisas pra lá. Porque eu não sei o que que é. Às vezes a gente vai jogar alguma coisa que é pra lá. E eu preciso do item. Deixa eu ver o que dá pra jogar. Cara, acho que os anéis não pesam muito. Ah, isso aqui é a arma. Arma no equipamento. Tá pesando a flecha, cara. Vou jogar 40 flechas pra lá. Beleza, vamos pegar isso daqui. É uma armadura. Aqui não tem chave? Não. Beleza, vamos continuar. A gente já deu a volta aqui em tudo praticamente. Certo. Arma dos guerreiros conhecido. Beleza. Aqui também acho que não tem nada. Aqui também acho que não tem nada. Mas vou dar umas pancadas aqui só pra desencargo. Pronto. Tem um inimigo aqui que eu tô ouvindo, hein. Tem um inimigo aqui perto. Cadê? Meu, acho que tem outra bola gigante daquela lá, cara. Ah, os inimigos estão dentro de um negócio aqui, ó. Que treta, hein. Tem um negócio aqui. Tem um item. Não sei se é uma chave. Não tô lembrado. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tempero envelhecido. É, depois do tanto que a gente gasta, é o mínimo, né, jogo. O que eu faço? Vou dar uma vasculhada aqui também. Depois eu continuo ali direto. Dá pra entrar aqui? Não. Eu continuo agora. Não, vou dar uma vasculhada primeiro. Eu quero ver se eu pego chave. Pra liberar o cara lá que tá preso. Dá uma volta aqui. Parece que não tem chupar cérebro por aqui. Tem uma cela aqui. Fechada. Não tinha nada. A gente abriu. Deixa a cela tudo aberta, cara. Pra que que cela fechada? Certo. Aqui também tem nada. Ficar de olho aqui. Também não tem nada. Ah, ele tomou que ali tem a chave, hein. Vamos ver. Alma de Guerreiro desconhecido tá bom também. Dá pra gente... Tem chupar cérebro aqui? Não. O que é isso aqui? Um Aleste. Aqui não dá pra abrir. Aqui tá aberto. Aqui tá aberto. Ótimo. Não tem chave aqui, não. Aqui se eu cair é morte, hein. Olha o vacilo aqui, hein. A pessoa cair aqui já era. Vamos aqui pra fora. Meu Deus. Cara, eu acho que era aqui que eu queria chegar, hein. Só que a gente tá do lado errado. Tá, vamos por aqui primeiro. A gente tá quase no chefão. Não, a gente tá do lado certo. Estoque. Eu acho que tinha alguma coisa aqui antes. Não sei se ainda tem, cara. Ou não tem. Tem um negócio que dá pra pular aqui. Não, tem não. Tinha um negócio que ia ser andando pelos cantos aqui. Depois eu vejo isso daí. Vamos descer. Tem um negócio ali que atira flecha. A gente tem que desarmar aquele dispositivo ali. Lasca de pedra do ar. Aqui parece que não tem mais inimigo, não. E aí? Tem nada aqui, não, né? Ô, jogo sacana. Faz isso não, jogo. Cara, não tem nada aqui. Vocês acreditam? Vocês acreditam que aqui não tem nada? Não tem. A gente tem que vir por ali, ó. A parte de cima. Tá, sem problemas. Então aqui era só pra pegar a arma mesmo. Não, ó. Tem um negócio ali. Eu tô falando, ó. Vamos ver se ainda dá pra passar aqui, que antes dava. Não dá mais, parece. Deixa eu ver. A gente, tipo, vem aqui por fora, cara. Deixa eu ver se dá pra vir por aqui. Ah, tem aqui fora, ó. Vamos ver até onde vai isso daqui. Até aqui. Tem um tempo que vem, na verdade, por lá. Deixa eu tentar aqui de novo. Tem um item ali. Nossa, pessoal. Pior que eu não lembro como chega ali de jeito nenhum. Eu acho que tinha que dar um toquinho pra cá, assim, ó. Mas não tá indo? É, não vai rolar. Ah, vou ter que ver depois isso daí. Vou continuar aqui nosso... Nossa exploração. Vamos lá. Agora eu vou lá pelo outro lado. Certo. Agora vamos pra cá. Eu ainda não vou entrar aqui. Eu vou aqui pro lado esquerdo. Pessoal, acho que eu vou deixar a continuação pro próximo episódio. A gente avançou bastante aqui no jogo. Agradeço a atenção de todos aí. Se estão curtindo, se inscreve no canal. Deixa um like pra dar aquela força. E valeu, falou, fui!